I keep you in my heart, in my heart is where you are, I still think of you, I want you coming back. Sara. Oi pai. Eu tô indo trabalhar, viu? Ah, tá bom pai. Bom trabalho. Sra, cadê sua mãe? Chega ainda não, ok? Não, ela chega já, é que eu não sei a minha mãe. Chega sem ligar, tá ligado? Ok, tchau pai. Tchau. Bom trabalho. Obrigado. Ô pai, espera. Pai, hoje é dia do lixo. Dia do lixo hoje? É, pai, hoje é dia do lixo. Quase que eu vou trabalhar, é brincadeira. Oxe, dia do lixo. Eu nem olhei, ó. E você não fala agora, sabe? Eu ia trabalhar. Agora eu não vou, não. Pai, o vinho vai ficar esleitado no sofá, não vai trabalhar, não? Sra, hoje não é feriado. Você não falou que é dia do lixo hoje? Pai, eu falei que hoje é dia do lixo pra o senhor poder colocar o lixo lá fora, pra o senhor não esquecer, pai. É, essa é a realidade. Hoje não é feriado. Não. Sra, eu precisava você falar que eu já era dia do lixo, você não podia botar o lixo lá, velho. Ai pai, que eu tenho nojo, sabe? Vou ter que aquele lixo, olê. Mas o lixo é nós que produzimos. É, vou ter que ir trabalhar. Agora eu vou me atrasar, porque já dei essa paradinha. Achando que hoje é dia do lixo, tá? Olha, sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.